E aí, beleza? Meu nome é Luan e sejam bem-vindos ao canal Creator X. Aqui você encontra um conteúdo variado e de qualidade, assim como projetos bem detalhados e explicados de uma maneira completa. Séries, tutoriais passo a passo e projetos dos mais fáceis até os mais complexos, onde você mesmo pode fazer em casa, tendo simples materiais. Então confere aí o que você vai encontrar. Então, se você gostou do vídeo, ataca o like. Não deixe de se inscrever no canal e confira os vídeos que eu postei até aqui. Curta a fanpage do Facebook e até o próximo vídeo. Fui!